NERDS! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Hoje estamos com mais um vídeo do projeto Remastered, o segundo vídeo recriando personagens, ideias de personagens que vocês, os inscritos do canal do Palavra Nerd, deram pra mim lá no link que tá aqui na descrição também. É na página do Facebook, é um post no Facebook, nos comentários desse post você pode enviar pra mim o seu desenho, a sua ideia de personagem. E eu tô aceitando ainda as artes, então se você quiser, tem alguma ideia ainda, manda lá. Eu tô escolhendo as artes no critério de eu gostei disso, quero fazer. Então, ainda dá tempo de você ter o seu desenho refeito aqui pelas minhas mãos pra que a gente consiga criar esses personagens maneiros aí pra esse grande conjunto de frutas e alimentos vivos que é o projeto Strawberry Warriors, que tá aí junto com o projeto Remastered pra gente poder dizer coisas legais aqui no canal. Pessoal, valeu muito mesmo por todo mundo que já participou, que já mandou um desenho, que já teve ali a sua inspiração criativa de algum modo e colocou ali pra gente um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigado mesmo pelo esforço, pelas artes, por tudo que vocês estão fazendo, porque isso ajuda também a gente a produzir, né, eu a produzir conteúdo aqui no canal pra vocês e é muito legal que a gente possa fazer tudo isso junto. Então, novamente só, lembrando, o link pra você acessar isso tá aqui na descrição do vídeo também. E se você quer começar a criar arte digital, vou aqui emendar aquele jabazinho, né, galera? Se você quer aprender os métodos e como funciona o programa, no caso o Photoshop, pra gente produzir arte digital e tudo isso nesse estilo e realmente nesse mesmo método que eu vou usar aqui nesse vídeo também, dá uma olhadinha no meu curso Introdução à Pintura Digital, que já está lá com uma pá de alunos que estão produzindo coisas maneiríssimas. São mais de nove horas de conteúdo, passando ali pelos fundamentos do Luz e Sombra até os meus dois métodos preferidos aí de fazer uma pintura digital, todo esse passo a passo em tempo real, não é vídeo acelerado, não tem nada disso, é tempo real, a gente desenhando e conversando juntos por nove horas, é muito legal. Tem muita gente fazendo muita coisa super legal por causa do curso e eu fico muito feliz com isso. E se você quiser conferir algumas das artes dos alunos, eu fiz uma seleção no grupo do Facebook também e coloquei ali no meu site, se você descer um pouquinho vai ter lá também a arte dos alunos, muita gente mandando bem demais. E outra coisa, pessoal, nesse mês ainda eu estou produzindo o curso de desenho, que vai ser principalmente para te passar alguns fundamentos de como que funciona todo esse negócio de imaginar o objeto em 3D e tentar colocar tudo isso para funcionar. E a gente vai começar esse primeiro curso de desenho, assim como esse é o nosso primeiro curso de introdução, a pintura digital, eu vou fazer um curso que vai ser introduzindo também alguns conceitos de desenho e será com o rosto humano. Mas não é só para fazer desenho realista, também vai dar para fazer isso, mas é principalmente para você aprender como você consegue exagerar e fugir da regra e criar coisas também. Por exemplo, aqui os personagens do Strawberry Wars parece que não, mas o conhecimento das estruturas e dos volumes do rosto humano são fundamentais para você poder criar essas adaptações, seja o estilo que for, seja o projeto que você tenha, como por exemplo, o projeto que a gente fez do Strong Dude, ele também tem ali muita coisa que é proveniente de entender como é que funciona o rosto humano real e não só o desenho estilizado. O estilo é uma brincadeira, é uma quebra das regras de um desenho que deveria ser mais fiel ao rosto humano de verdade. Então quando você conhece o essencial, você sabe como quebrar essas regras e criar coisas novas a partir daquilo. Então tudo isso eu vou explicar para vocês nesse curso novo, mas Gui, esse curso, quando que sai o curso de desenho, ainda não tem uma previsão muito boa. Eu quero lançar mês que vem, eu quero muito mesmo lançar em novembro esse curso novo, então esse mês eu estou me esforçando bastante para fazer o grosso do curso e em novembro talvez ali ajustar uma coisa ou outra, mas fica ligado que vocês sabem que no mês de lançamento dos cursos aqui no canal do Palavra Nerd é o melhor momento para você comprar um curso porque ele tem bastante desconto, um desconto brutal vai voltar nesse curso de desenho, que vai ser aí principalmente sobre o rosto humano. Também, antes do lançamento vai ter alguns vídeos, vai ter algumas coisas legais também e logo na semana do lançamento vai ter mais informações, então fique tranquilo, mas se você não quiser perder nenhuma informação, não quiser perder nada, você não quer apostar que o YouTube vai te mandar o vídeo porque muitas vezes não acontece, passa no meu site palavranerd.com e se inscreve na minha lista de e-mails. Então assim que sair a promoção maneiraça com os dinheirinhos bonitos para você economizar, dá lá uma olhadinha que vai estar no seu e-mail, beleza? É só você inscrever o seu e-mail no meu mail. Então, palavranerd.com Pessoal, nesse processo aí, vocês estão vendo que antes de pensar na textura, porque a gente vai fazer aqui um bichinho feito pelo tomatos, que são os mofados, né? Aí no caso eu fiz só um deles, eu adorei um daqueles ali que tem a massa, né? De crescimento fungicida ali na cabeça dele, foi tão grande que acabou cobrindo um dos olhinhos dele, eu achei isso muito legal para o zumbi, que é basicamente um zumbi morango isso daí que a gente está fazendo. E eu adorei também a ideia do mofo transformar aí os bichos em seres controlados por alguma outra força. Isso é uma ideia que passou bastante por aqui nos comentários, eu lembro de muita gente comentando sobre isso. E eu não sabia como fazer isso, eu não tinha uma ideia muito boa, mas aí a arte do Tomatos fez uma ajuda fundamental ali. Você pode ver que ele fez alguns rascunhos ali dos personagens. E eu decidi aplicar tudo isso que eu andei estudando nesses últimos anos da vida aí, desenhando, e fazendo pinturas digitais, neste morango mofado. E o importante, pessoal, vocês viram que, pelo menos no meu processo, isso é algo que eu gosto de fazer, antes de pensar na textura, antes de pensar nos mini detalhes, eu penso nas formas, nos volumes, no 3D da coisa, na iluminação e como tudo isso vai funcionar. E depois a gente pode ir fazendo as outras etapas para corrigir e deixar tudo funcionando da melhor forma possível. Eu gosto muito de fazer essa separação no processo, mas como eu disse, ela não é uma separação necessária. É uma separação que me ajuda em um processo. E é isso que é o legal dos processos, você pode fazê-los de maneiras diferentes. Eles são só caminhos para chegar no resultado. Se você tem um caminho bom, há de se imaginar que o resultado pode ser melhor também. Mas o importante é isso, se você é familiarizado com um processo onde textura, luz e sombra acontece tudo ao mesmo tempo, show de bola, manda bala. Eu gosto de tentar separar essas duas coisas, e eu acho que para o iniciante também pode ser mais fácil fazer essas coisas em etapas diferentes, para ali não confundir tudo. E aí vem o soco da frustração, que é de não conseguir fazer uma coisa bonita. E realmente a ideia do iniciante é aprender. Você está lá para treinar e não para fazer coisa bonita. Treina, aprende, entende os conceitos, e depois, depois você vai fazer coisas maneiríssimas. Eu sempre fiz, eu nunca fiz um estudo nesse formato, né? Eu aprendi fazendo tudo feio por um bom tempo, mas eu não me desanimava, porque eu adorava desenhar. Então eu continuava desenhando mesmo que ficasse feio. E a ideia é, se permitindo, depois que eu comecei a me permitir fazer artes feias, só para entender as coisas, sem o compromisso de fazer algo bonito, mas com o compromisso de entender um processo, de entender algum fenômeno ali de luz e sombra. Depois que eu comecei a fazer essas coisas, experimentos de desenho, simplesmente pelo bem que aquela experiência vai me trazer no futuro, eu comecei a desenhar melhor. E foi aí quando eu entendi que eu tinha que estudar, eu tinha que levar a sério, eu tinha que ter uma outra postura com relação a tudo isso, para começar realmente a ter melhoras de verdade. Outra coisa que eu quero comentar aqui nesse vídeo é a importância de você tentar fazer uma correção de cores ali. Se não for no final do processo, pode ser antes também. Vocês viram que às vezes eu uso os efeitos de camada como o Color Dodge para aumentar a luminosidade de uma área, ou eu também uso efeitos numa camada de Multiply acima de tudo, para dar uma escurecida em camadas, em alguns pedaços ali, onde deveria ser mais sombreado. Eu acho que isso é muito interessante também. A gente pode usar essas ferramentas do Photoshop, ao invés de tentar acertar toda a relação de cores e contrastes de uma vez só. Esse entendimento dessas relações vem com o tempo. E às vezes o uso dessas ferramentas é uma maneira de você pelo menos entender o que está acontecendo. E quanto mais você faz, menor vai ser a dose de ajuste que você vai ter que fazer. Mas é importante você tentar pelo menos fazer o ajuste para imaginar como seria o certo. Isso é uma coisa que eu vejo bastante gente iniciante errando, é nessa hora de fazer o desenho ou muito lavado ou muito escuro. E é legal tentar ver aí como que funciona essa ideia de um contraste legal entre os valores, entre o claro e o escuro. Pessoal, eu também fiz uma live onde a gente debateu sobre a questão do dom de desenhar. E eu quero fazer um vídeo mais pra frente falando sobre o meu argumento, sobre esse assunto. E também a gente desenhou um outro personagem para o projeto de Strawberry Warriors, que foi o Chili Billy, feito completamente em parceria com as pessoas do canal. A gente fez todo mundo junto na live, eu perguntava, vocês respondiam. E a gente fez tudo assim por meio de votação. E ficou incrível, eu adorei o resultado. E eu vou trazer ele em breve também, a arte dele finalizadona. Eu quero muito mesmo fazer mais lives criando personagens junto com vocês. E este é o nosso morango mofado, aqui inspirado pelos mofados do Tom Matos. Eu tentei fazê-los como zumbis, então eu fiz aí o nosso morango todo esbranquiçado. Ele parece um White Walker de Game of Thrones. Mas ele também tem ali aquele olho brilhante. E eu tentei, eu achei que fazia sentido fazer a boca dele também verde e brilhante. Eu tinha gostado da boca escura, dava ali um medinho, mas eu optei no final das contas por fazer assim. Talvez eu mude de ideia mais pra frente, mas por enquanto eu tô feliz aí com o resultado. É isso daí pessoal, espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON